Olá, Paz e Bem! Sábado Santo, esse dia de silêncio, esse dia em que nós acompanhamos as mulheres ao túmulo de Jesus e nos deparamos com o túmulo vazio. Os evangelhos guardam essa expressão de que a primeira consciência que a gente tem da Páscoa é o deparar-se com o vazio, é encontrar-se com o eco do vazio e ali dentro desse vazio tentar encontrar uma presença que já é diferente e que agora habita não no lugar, mas que habita agora dentro de nós. Essa é a experiência que junto com elas nós fazemos nesse final de tarde e nessa véspera de domingo de Páscoa a liturgia da Palavra é imensa na Vigília Pascal e os evangelhos são variados de acordo com o ano. Então, neste ano B, nós vemos a conclusão do evangelho de Marcos, Marcos 16. A liturgia seleciona os versículos 1 a 7, poderia ser 1 a 8 para ser exatamente a conclusão do evangelho de Marcos. Do versículo 9 em diante, o evangelho de Marcos faz um outro caminho, uma espécie de compilado dos vários textos do ressuscitado que aparecem nos outros evangelhos. É seguramente um apêndice que não condiz nem com a estrutura literária e nem com os pressupostos teológicos do evangelho de Marcos. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Por ora, o texto dessa liturgia é Marcos 16, 1 a 7 e o texto diz assim. Quando passou o sábado, Maria Magdalena e Maria, a mãe de Diago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. É preciso deixar passar o sábado, porque Jesus foi crucificado naquela que era a sexta-feira, a véspera do Shabat. Por isso ele foi tirado às pressas da cruz, porque afinal de contas era preciso tirar os corpos ou antes do sábado ou eles só poderiam ser retirados na manhã do dia depois do sábado que era esse dia. Por isso, inclusive, que no evangelho de Marcos, Jesus é sepultado às pressas, sem ser ungido, sem ser embalsamado, como era o costume dos judeus. Então ele foi enterrado às pressas e agora, tendo guardado o sábado e as mulheres guardaram o sábado, pode-se dizer que Jesus também guardou o sábado, quieto no sepulcro, que o Pai do Céu guardou o sábado, esperando o dia seguinte, a madrugada do dia seguinte, para ressuscitar o filho. E agora, então, passado o sábado, as mulheres vão ao túmulo para fazer os procedimentos funerários que elas não tinham feito na tarde da crucificação. Os evangelhos se lembram sempre de Maria Magdalena nesse episódio. Outras mulheres a acompanham e varia de acordo com cada evangelho, mas Maria e Magdalena, essa nunca falta. Os quatro evangelhos concordam que era ela que puxava essa fila de mulheres chorosas que vão ao túmulo prestar o seu último gesto de cuidado com o mestre crucificado. Compraram os perfumes e foram surgindo o corpo de Jesus. Observe que as providências são todas funerárias. Essas mulheres têm ainda os olhos cheios de morte. e elas terão que fazer um longo caminho de desanuviar os olhos, de perceber que... Porque, afinal, a gente só percebe aquilo que os olhos são capazes de ver. Para quem tem os olhos cheios de morte, as realidades de vida serão sempre meio estranhas, meio invisíveis, meio imperceptíveis. Enquanto para quem tem os olhos cheios de vida, às vezes até as realidades mais trágicas podem ter, podem reluzir ao um brilho esperança. No fundo, a Páscoa, e nós vamos ver isso neste texto e em tantos outros, a Páscoa, a experiência da Páscoa passa por uma transformação dos olhos, ou melhor, uma transformação do olhar. Passa por uma mudança de perspectiva, da maneira de mirar, de dirigir o olhar. E isso as mulheres farão. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. O primeiro dia da semana. É uma referência explícita ao livro do Gênesis. Porque lá Deus criou o mundo em dias da semana. E no primeiro dia da semana, Deus fez a luz. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E Deus separou a luz das trevas, e chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve uma tarde, uma manhã, primeiro dia. Pois é, esse é o novo primeiro dia. É como se a criação começasse de novo. E começasse de novo a partir do túmulo vazio de Jesus. O túmulo vazio e a presença viva dele agora são o novo, a nova luz criada, que agora passa a iluminar a nova criação. E é claro que será o primeiro dia. Assim como não interessa quando nós o encontremos. Nesse dia, quando nós o encontramos, esse dia se torna para nós o primeiro dia. Então não é tanto um dia marcado no calendário. É muito mais um dia marcado na existência. Aquele dia que abre um novo ciclo de vida. Quando nós somos finalmente capazes de deixar para trás os olhos cheios de noite, para poder vislumbrar ele que é a luz da nossa vida. E diziam entre si, quem enrolará para nós a pedra do túmulo? E Marcos comenta, com efeito, é uma pedra muito grande. Veja que todos os pensamentos, as preocupações, são todas funerárias. É túmulo, é unção, é o cadáver. Elas vivem e estão ainda envolvidas pela tragédia da morte. Estão ainda cegadas e escurecidas. No fundo, a noite dessa madrugada do primeiro dia, ela não está só fora, é uma madrugada carregada dentro. É uma noite que se carrega dentro. Será preciso que a presença dele seja a luz do sol que ilumine de dentro para fora o coração dessas mulheres? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, e aí a liturgia peca gravemente, porque elas não olharam, elas levantaram os olhos. É a expressão original do texto. Quando elas levantaram os olhos, elas viram que a pedra tinha sido removida. Ou seja, enquanto elas têm os olhos baixos, elas pensam quem vai tirar a pedra. Quando elas levantam os olhos, a pedra já está removida. Esse é o começo do processo. Levantar os olhos. É certo que nesse momento, em tantos momentos da vida, e nesse momento da pandemia, nós temos muitas razões para caminhar com os olhos baixos. Nós já estamos cansados mais, claro que uns muito mais que outros. Aqueles que já tiveram que olhar nos olhos a morte. Aqueles que tiveram que olhar nos olhos aqueles amados que se foram. Aqueles que têm nesse momento que enfrentar de olhos baixos as dificuldades todas que esse tempo acarreta, de trabalho, dificuldades econômicas, dificuldades tantas, incertezas e medos. Nós temos muitas razões para andar com os olhos baixos. O convite da Páscoa, porém, é que nós tenhamos a coragem audaciosa de levantar os olhos. E de levantando os olhos, começarmos a ser capazes de ver alguma coisa diferente. De não ver apenas o peso e o tamanho da pedra, a grandeza inamovível da pedra, mas ver que às vezes a pedra já começou a ser removida. E quando o verbo vem assim na voz passiva, a pedra foi removida, e não fala quem removeu, no fundo, a gente sabe quem foi. Foi Deus. Faça-se a luz. E a luz foi feita. Ora, quem fez a luz? Deus. Quando aparecer esse verbo na voz passiva, sem a gente, a gente sabe quem ou a gente. É nessa ambiguidade linguística, silenciosa, que se esconde a ação de Deus. Entraram, então, no túmulo. Veja que agora já é, com os olhos altos, já é possível entrar no túmulo. E quando elas entram no túmulo, o que elas veem não é a realidade de morte que elas esperavam encontrar. Porque agora elas já têm os olhos altos. Elas entraram no túmulo e viram um menino, um jovem, sentado do lado direito, vestido de branco. É um menino porque é uma mensagem de vida. E mensagem de vida fica bem na boca de menino. Fica bem na boca de jovem. Fica bem na boca da jovialidade da vida. Isso tem pouco a ver com idade, a gente sabe disso. Tem muitos anciãos que são muito mais jovens do que nós. E tem muita gente mais jovem que nós que já se rendeu a decrepitude da vida. No fundo, a Páscoa, essa experiência de renovação da vida tem pouco a ver com o ocaso ou com o nascer de nossos dias, mas tem muito mais a ver com o nascer ou com o ocaso das esperanças. Então, está aí o menino. Está aí o jovem. Sentado do lado direito. Do lado direito, porque nesse paradigma destronormativo da Bíblia, Deus age com a mão direita. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me libertou, para mim que o Senhor tem outra amizade. Mas é assim. Deus age com a mão direita. É a mão da ação de Deus. Então, o que quer que tenha acontecido, aconteceu pela ação de Deus. Por isso, o jovem se assenta à direita. E está vestido de branco. Claro, porque é o primeiro dia. Se é o primeiro dia, se é o dia que vem a luz, o dia que nasce a luz, o jovem está iluminado por essa luz. Ele reflete essa luz iluminadora do ressuscitado. Por isso, ele está vestido de branco. Mas o jovem, ele disse, não... Olha, a tradução desse sábado está particularmente problemática. Aqui ele diz, não vos assusteis. Não é não vos assusteis. É não tenha medo. Não tenha medo. A palavra medo aqui é importante. Se a gente conseguisse ajuntar todos os textos da ressurreição, a maioria deles terá essa expressão. Não tenhais medo. Parece que a experiência da Páscoa é também isso. A experiência de, levantando os olhos, deixar um pouco o medo para trás. E é o que elas têm que fazer. Não só o medo, mas tudo aquilo que elas traziam de realidades de morte enquanto caminhavam, enquanto vinham falando de pedras, de perfumes, de cadáveres, de medo, de tragédia, de incerteza, de morte. Tudo isso tem que ficar para trás. Não tenha medo. Vós procurais Jesus de Nazaré, o Crucificado. Ele foi ressuscitado. Não está aqui. E aqui Marcos guarda toda a sua teologia da Páscoa. Vós procurais Jesus de Nazaré, o Crucificado. Ele foi ressuscitado. Não está aqui. Ele é o mesmo, o Crucificado e o Ressuscitado. Vós procurais o Crucificado, porque vós temes os olhos cheios de crucifixão. Vós procurais o morto, porque vós temes os olhos cheios de morte. Vós procurais aquele que ainda está na noite da morte, porque os vossos olhos estão ainda escurecidos. Pois é. Ele foi ressuscitado. Não está aqui. Ele não poderá ser encontrado na morte. Ele não poderá ser encontrado no túmulo. Ele não poderá ser encontrado em nenhuma dessas realidades ainda escuras, ainda anoitecidas da morte. será preciso encontrá-lo em outro lugar. No fundo, nós poderíamos levar isso muito a sério em toda a experiência de morte que a gente faz. Porque se nós pensarmos, assim dizia Prudente o nosso irmão, se nós pensarmos com a seriedade nobre do amor e da vida, os túmulos, no fundo, estarão todos vazios. Porque um túmulo jamais será capaz de conter o amor de nossas vidas. O túmulo pode conter, no máximo, o cadáver. Mas o cadáver, nem de longe. É aquele que um dia nós amamos. Porque quando nós trazemos em nós a presença viva de quem a gente ama, o que nós trazemos são a memória dos olhos vivos, a memória dos lábios quentes, a memória dos abraços afetuosos, a memória dos pés dançantes, a memória da presença alegre e festiva. É isso que nos faz viver. É isso que nos faz sorrir quando nos lembramos de quem a gente ama. E no fundo, o cadáver, por mais que tenha olhos, não tenha olhar, por mais que tenha lábios, não tenha beijos, por mais que tenha abraços, não tenha abraços. No fundo, os túmulos estarão sempre vazios. Porque a gente pode até passar um tempo procurando no túmulo, como as mulheres, a presença daquele que a gente ama. Mas chega uma hora que alguma coisa espala em nós. Chega uma hora que a chave vira na cabeça da gente. Chega uma hora que a gente levanta os olhos e percebe que a pedra se moveu. Nessa hora, a gente finalmente entende que se nós quisermos encontrar a presença dele, não é no túmulo que nós temos que procurar. Se nós quisermos encontrar a presença viva dele, não é na sombra da morte que nós devemos procurá-la. Vós procurais o crucificado, ele foi ressuscitado, não está aqui. Por isso, em nada dessas referências, nem no cadáver, nem ali ele está. Porque ele foi ressuscitado. Vê de lugar onde o cruzado. Ide antes. E dizei aos discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente para a Galileia. Ou seja, vós procurais o crucificado, por isso estáis aqui no túmulo. Ah, não, ele foi ressuscitado, não está aqui. Querem encontrá-lo? Ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo havia dito. Então, querem encontrar aquele que foi ressuscitado? Não procurem no túmulo vazio. Procurem os caminhos por onde ele andou. Procurem nos olhos daqueles que se encontraram com ele. Procurem naqueles que se deixaram encantar com suas palavras. Procurem naquelas realidades de morte que ele fez viver. Procurem nos doentes que ele deu saúde. Procurem em cada caminho onde seus pés estiveram. Lá vós o vereis, como ele mesmo havia dito. E não tenham dúvida, ele vai à frente de vocês. O crucificado ressuscitado continua sendo o mestre que sempre foi. O ressuscitado continua caminhando na frente, assim como o crucificado caminhara à frente dos seus, nos caminhos da Galileia. É lá que vós o vereis. Por isso, se nós quisermos encontrá-lo, onde que nós vamos procurar? Nós vamos procurar nos caminhos da Galileia no nosso mundo. Afinal, é lá nas Galileias cotidianas de nossa vida que ele continua caminhando à nossa frente. E mais do que chorar a morte do crucificado, é lá que nós o veremos, não crucificado, mas o veremos vivo, capaz ainda de guiar os nossos passos. O texto da missa acaba aqui. Infelizmente, eles tiraram o último versículo, que dizia, e as mulheres saíram do túmulo e não disseram nada a ninguém, porque tinham muito medo. Ponto final. Acaba assim o Evangelho. E acaba assim porque essa experiência do ressuscitado não é uma coisa que você conta, que você convence alguém pela força das suas palavras. A experiência do ressuscitado é preciso andar atrás dele para compreender. É preciso voltar aos caminhos da Galileia para reconhecer. Não adianta ouvir dizer, enquanto a gente não o encontrar. Elas não podem dizer nada a ninguém, porque elas precisam cumprir aquilo que Jesus tinha chamado o tempo todo de segredo, pedindo às pessoas que não dissessem quem ele era, porque somente quem trilha o caminho com ele é capaz de finalmente compreender quem ele é. Que nós sejamos capazes, nessa noite tão bonita e tão santa, de termos os olhos levantados. E de não buscarmos o Senhor nos túmulos, porque eles estarão sempre vazios, mas sermos capazes de voltar com esses olhos altos às Galileias de nossas vidas. Lá nós certamente o veremos, porque é lá que ele segue caminhando à nossa frente. E que por mais que esse tempo tenha tantas razões para nos fazer caminhar com os olhos baixos, que sejamos capazes de, guiados por ele, que segue caminhando à nossa frente na Galileia, ter os olhos altos, acesos de esperança, capazes de atravessar esse tempo, iluminados não pelos sinais do tempo, que às vezes ainda são tão escuros, mas iluminados pelo almoço da fé que trazemos dentro, guiados por aquilo que nos dizia o menino. Ele não está aqui, mas ele segue caminhando à nossa frente para a Galileia. Paz e bem.